A questão trata de exemplos cotidianos sobre aplicação de torque. Como o enunciado solicitava o objeto em que a força potente era maior do que a força resistente e o torque é igual nos dois casos, encontramos a pinça, pois a força potente é aplicada numa distância menor do que a força resistente. Com isso, alternativa A. A.